Os Nossos Corpos O Silêncio vazio e bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda está escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Eu sou eu Meu coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Jornal da Oliveira Amando e arrochando Eu sei você quer me amar Eu sei você quer me amar Eu sei você quer me amar